Oi, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio, especializado em bicos tortos. E me perguntaram, como é que eu sei se minha ave está sadia? Você sabe identificar os sinais de saber quando sua ave está sadia? Vamos ver junto? Fique ligado no vídeo, compartilhe, curta e se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Bem, tem alguns indicadores que são indicadores de que a ave provavelmente está sadia. Ela está bem ativa, uma ave sadia ela é ativa. Normalmente ela tem poucos momentos durante o dia que ela dá uma paradinha, mas ela está sempre ativa. Os olhos delas estão brilhantes e limpos, sem secreção, sem vermelhidão, sem inchaços. As fezes são na cor certa e na consistência certa, que seria ela verde, tubular, com aquele pouquinho de branco em cima e pouquinha urina e que a urina também é transparente. Ela também pode variar para uma cor meio amarronzada, para as aves que comem, tem sua base de alimentação, a ração estrusada. Porém, se elas comerem um mamão, se elas comerem uma beterraba, alguma alimentação assim, pode ser que a feze dela venha com a cor alterada. Mas a cor normal, o usual diária seria o verde, não aquele verde para o preto, o verde normal e o marrom. Está certo? Se ela tiver nessa consistência, é um indicador que a sua ave está bem. O apetite dela também tem que estar bom. Uma ave sadia, normalmente ela tem um bom apetite. As penas vistosas e brilhantes e na coloração certa. Está certo? Porque, por exemplo, um papagaio, onde aquela pena dele é para ser toda verde, ela não pode estar, por exemplo, amarela. Aquele empenamento onde é todo verde no papagaio, não pode estar amarelo. Tem que ser verde. Está certo? Amarelo só nos locais mesmo, que é da marcação de cores, está amarelo. Apesar de todos esses indicadores que demonstram que a ave está bem, muitas vezes a pessoa está aparentemente bem, está demonstrando isso, mas tem doenças que são silenciosas, que estão ali instaladas quietinhas, só esperando a hora de se apresentar. Então, o fato da ave estar assim não quer dizer que ela esteja sem nada, pode ser que ela tenha alguma coisa. Por isso que existe check-up para os humanos, check-up para os animais, para verificar se realmente está tudo bem. Se ela não está com alguma taça alterada, se ela não está com nenhum abaixo de vitamina, se ela não está com colesterol alto, se o açúcar dela está correto, se todas as funções dela estão bem, faz um raio-x ali para ver como é que está o tamanho dos órgãos, se não tem nada errado. Às vezes é uma doença que ela está começando a se instalar e você detecta no exame, já consegue corrigir logo, antes que isso se agrave, tá certo? Então, dá para conhecer se ela está bem de maneira geral, mas check-up é sempre bem-vindo. Procura sempre o teu médico veterinário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você já foi com uma ave que estava aparentemente muito bem e descobriu alguma coisa durante o exame, conta aí para a gente ou conta se você é acostumado a fazer check-up ou as dúvidas que você tem, comenta, curte e compartilha, tá certo? Beijo!